Nessa publicação, trago pra você os principais assuntos do dia envolvendo o bolsonarismo que ainda permanece ativo e nós combatendo o. Começo mostrando pra você que Carluxo, o Tonho da Lua, um dos braços direitos aí, o braço direito de Bolsonaro, o filho que realmente levou o Bolsonaro pra lá e conseguiu transformar Bolsonaro no símbolo da maldade. Carluxo tá revoltado com o exército, ele entrou no Twitter, xingou muito no Twitter, você conhece o meme, né? A conta oficial do exército. Por que, Rony? Tinha que xingar mesmo, esse exército golpista aí permitiu que os manifestantes quebrassem tudo, que se acampassem lá no espaço deles, que criassem bombas. Não, não foi por isso que ele xingou, não. Você quer saber por que ele xingou? Ele tá revoltado porque o exército tá dando comida pros Yanomami que o pai dele tentou matar de fome. É, o Carlos Bolsonaro deixou passar até mesmo o Pazuello lá no falso combate ao Covid que levou a morte de 400 mil pessoas fora da contabilidade, que não precisavam ter morrido, segundo os cálculos. Deixou passar isso, mas não deixou passar, tá distribuindo comida pra pobre, pra faminto, estilo mesmo daquele que o Bolsonaro falou que não tinha no Brasil, só o esqueleto lá de fora. Gente que morreu de fome, inclusive, né? Que não conseguiu esperar a comida chegar. Tá revoltado. E disse que a essência das forças armadas se tornou num projeto de político. É triste, triste. Mas eu realmente te entendo, Carluxo. Resguardada a nossa diferença de valores, eu entendo como é trabalhar tanto pra algo e depois vir alguém jogar água no seu projetinho ali, né? Sabotado. Vocês tentaram tanto, tava dando certo, tava quase acabando com os índios. Aí vem o Lula, aí vem a gente, vem o Lula, vem o Exército, leva comida. Aí realmente é difícil deixar revoltado, né, Carluxo? Bom, não é só essa a notícia. Mas enquanto eu passo pra próxima, você já dá aquela paradinha pra se inscrever, se você tá chegando agora pra esse canal. Somos mais de 800 mil guerreiros aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Se inscreve, compartilha, deixa comentários. Isso faz com que a notícia alcance ainda mais pessoas. Eu não vou passar pra outra não, porque eu vou te mostrar o texto aqui, ó. Eu vou, antes, te mostrar o que foi que ele comentou. Carluxo disse. Tenho vergonha do que se transformou a essência do alto escalão das forças armadas de 1º de janeiro de 2023 em diante. Alegam não se meter em política, mas jogam o jogo político deslavado e mais sujo que ninguém jamais viu seus estelados fazer. O cara é um filósofo, meu. O Carluxo, ele tem essa pegada rompante, né, épica nos seus discursos esquizofrênicos. Não só revoltado com o projeto de extermínio, de genocídio sabotado, ele também tenta emplacar aqui uma narrativa que tá sendo conduzida de novo, inclusive, por pessoas como o Alexandre Garcia. Vejam bem como esses indígenas poderiam estar passando fome se tem comida, se tem animais, se tem caça, se tem plantio. Esses indígenas são venezuelanos. Estão vindo aí pra poder ajudar o governo Lula a mentir de que tem fome. É esse o nível do negócio. A narrativa deles é tão absurda que é contraditória em si mesmo. Os índios que estão mortos de fome lá, eles não são brasileiros, eles são venezuelanos. E não faz sentido eles estarem passando fome, já que na própria natureza, eles mostram lá que tem muitos quilômetros reservados, eles teriam como se alimentar lá. Então, peraí. E quer dizer que lá na Venezuela, então, eles não tinham como comer também. É só no Brasil que tem como o índio comer da natureza. Lá na Venezuela, não. A natureza lá não existe. Eles estão lá numa área, numa salinha fechada, igual a cadeia, igual o pátio onde estavam os golpistas. Aí eles vieram pro Brasil. É isso, Alexandre Garcia? É isso, Carlos Bolsonaro? Essa narrativa é idiota e autoconflitante. Mas a resposta é simples. O Alexandre Garcia fez a pergunta, quero que me explique. Eu não sou obrigado a ficar explicando pra um velho gaga burro que sabe onde tá a resposta, mas tenta mentir, né? Mas pra você que não tá por dentro, a destruição tava lá porque o Bolsonaro autorizou a invasão das terras dos índios. A gente fala isso aqui todo dia. Tem toneladas de denúncias, vídeos, fotos. Quem está usando essa terra que o Alexandre Garcia menciona na sua crítica são os garimpeiros, não são os índios. Eles estão sendo envenenados, ameaçados de morte e acuados em espaços pequenos. E isso tava sendo denunciado desde o primeiro dia. Várias vezes falamos sobre isso. Patéticos, ridículos. E não vai ficar assim, não. Não vai ficar porque essas fotos do genocídio, já que não querem colocar como genocídio as mortes do Covid-19 por uma questão meramente técnica de falar assim, ah, se tivesse matado de uma etnia só, era genocídio. Mas como matou de mais de uma etnia, então não é genocídio. É só isso que tere, tá, gente? Não é a quantidade de pessoas, não. Agora, na questão dos índios, pronto. Tá aí, etnia Yanomami. Vai ser enquadrado como genocídio aqui no Brasil. Mas não apenas. Nas denúncias que há contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, já foram adicionadas essas novas fotos, esses novos dados, esses novos levantamentos, registros feitos pela equipe, a comitiva do presidente Lula. E a denúncia se tornou ainda mais robusta, tá? E ela não vai ser cancelada, anulada, arquivada, enquanto não chegar ao fim esse processo. Se tá lá, não foi arquivada até agora, é porque vão analisar. E no Brasil, seguirá em análise. A polícia já abriu o inquérito. Eles vão apurar aqui, eu vou trazer pra você, ó. Pedido do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. Agora não tem mais prevaricação, né? Flávio Dino pediu à Polícia Federal pra que abrisse o inquérito, e ele foi feito, nessa quarta-feira, pra apurar o possível crime de genocídio e omissão de socorro contra a etnia Yanomami, em Roraima. O inquérito vai ficar sob a responsabilidade da superintendência da PF, do próprio estado de Roraima. Eu não sei se seria uma das melhores ideias, já que o estado lá tá contaminadíssimo por bolsonaristas, mas Flávio Dino deve saber o que faz, deve não ter jeito de tirar de lá também, né? E os índios já deram aqui, as entidades que cuidam dos indígenas já estão dando um jeito de acionar a justiça pra reverter também a situação dos garimpeiros. Em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal desde 2020, a articulação dos povos indígenas requereu, na noite dessa terça-feira, uma nova intervenção por parte do relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eles querem que sejam retirados os invasores do território deles, os garimpeiros que o Bolsonaro deixou passar lá. Se não me engano, são cerca de 20 mil garimpeiros que estão na região por alto vir passar nos jornais, a confirmar essa informação. Muito bem, petistas denunciam no TCU o uso de verba pública em motocicletas do governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, uma das coisas que vazou durante esses dois dias que eu tava de folga aí, trabalhando nos bastidores, foi o cartão corporativo que mostrou coisas absurdas, como balinha, chiclete, bombom, Viagra, Rivotril, despesas enormes com hotéis. Essa a gente chegou até a fazer cobertura, que eu ainda tava aí. O cara que dizia que não gastava nada com cartão corporativo, tem lá desde tatuagem pros filhos, tudo pago com o seu dinheiro. E não, antes que você fale que naturaliza isso, não, não é pra isso que serve o cartão corporativo. Isso é um uso indevido, é no mínimo imoral, indecente e constatadamente mentiroso, porque ele dizia que não gastava. E ficou claro, tá exposto, que até essas movimentações, essas passeatas que ele organizava, essas motocicletas, não eram espontâneas. Ele pagava com dinheiro, ele pagava, Bolsonaro pagava com o seu dinheiro. Enchia o tanque dessas motos e de centenas, talvez até milhares de motos da própria Abin. Até isso era fake, tinha moto da Abin descaracterizada há centenas no meio dessa manifestação. Você pega uma manifestação que tem 5 mil motos, você põe mil da Abin, você já acabou com o negócio, já acabou com a contabilidade. Tá aí, ó. Esse era o homem autêntico, tudo nele é fake, tudo. Não há nada que se sustente, não há nada que sobreviva a um processo de investigação. Aí eu vou trazer pra você que só o grosso aqui da notícia. O atual líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, e seu sucessor a partir de fevereiro, Zeca de Seu, denunciaram o uso do cartão corporativo por Bolsonaro pra promover seus motossiatras. Baseados em reportagens, os deputados afirmaram que cada passeio de moto do ex-presidente com seus apoiadores custou cerca de 100 mil reais aos cofres públicos. tomara que pague e apodreça na cadeia por improbidade administrativa, eu não quero saber no que ele vai ser enquadrado, esse dinheiro era meu, eu não autorizei esse pagamento, e quem pega dinheiro dos outros pra comprar coisas sem autorização é ladrão. E não é corrupto não, é ladrão. Ladrão. O Bolsonaro é ladrão e precisa ser preso. Ladrão, genocida, como é que chamam quem comete crimes contra a humanidade? Eu nem sei qual é a palavra que se usa pra isso. Pra mim era genocida, mas por uma questãozinha técnica eu não quero enquadrar. Ok, tá bom, fazer o quê? Agora genocida pelos indígenas, não escapuliu de todo jeito. Espero que pague numa cela de bangu com toda a saúde possível. E já tem uma notícia aí, eu não sei se é apócrifa ou se é canônica, de que ele já declarou que vai fugir. Se caso for condenado, ele não volta pro Brasil. Espero que tente fugir mesmo. Porque eu gosto de ver o porco preso é ciscando. Eu não gosto quando colabora. Se perneia. Tomara que tome umas cacetadas na hora de vir, pra saber como é que é um pau de arara. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta. Um abraço. Fui.